Essa exposição é baseada numa releitura e numa reconfiguração do que nós chamamos de imagens formadoras, que são as imagens que foram feitas no século XVI e século XVII sobre povos indígenas. Nossa intenção é trazer o protagonismo dos povos indígenas e mostrar a nossa própria percepção das nossas visualidades. Essa exposição é itinerante, então nós viajamos pelos municípios do interior e as crianças têm a oportunidade de ter a experiência de uma visitação de galeria na sua própria escola, no seu próprio ambiente e a partir disso uma formação em desenho, onde elas mesmo fazem a sua própria galeria, a partir do que aprendem isso aqui. Então nós discutimos os povos do centro-oeste, discutimos também os povos indígenas do Brasil e as questões de visualidade retomada, as questões de identidades indígenas, das etnias, das migrações e da presença principal, além disso, dos indígenas na cidade, nos grandes polos urbanos e suas contribuições na formação das cidades também.